Intermédio do Gustavo Henrique, bota na direita Flamengo, chega que vem com a Isla, dominou, centrou, Pedro vai pra área, não consegue pegar, pega de primeiro o Mengão, queridão, na entrada da área, lá vai, a bomba, guardou! Arrascaeta é o nome, gol do Flamengo, do Mengão, queridão, Giorgio, Arrascaeta, pra empatar no jogo, 32 minutos, etapa complementar, abre luz, um facho de luz pro Mengão, queridão, ilumina o caminho da virada, galera, Arrascaeta, pro Flamengo, do asfalto, do morro, de Deus e do povo, e do meu coração, vestir rubro negro não tem pra ninguém! Rala, 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 Chape, barato ou bom, barato ou bom, é do Mengão, o Coru come no Maracaú, o placar agora de... Mengão, queridão, um também vai bem, obrigado, Arrascaeta, Chape conhece, Chape conhece também, um...